Uma pesquisa aponta o crescimento no número de acidentes de veículos ocasionados pela desatenção dos condutores. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o uso do celular é a principal causa desses acidentes. A repórter Sayuri Sato nos traz essas informações, que inclusive já trouxemos aqui na bancada Piauí. Mas só que agora a Sayuri faz um apanhado geral e mostra pra gente. Acompanhe. No vai e vem da rotina diária, um instante de desatenção no trânsito pode causar um grave acidente. Foi assim com a servidora pública Adriana. Uma manobra erroneamente julgada como inofensiva fez com que se envolvesse em uma ocorrência que afetou diretamente a vida dela e de outra pessoa. Eu estava numa via de mão dupla, ia fazer uma conversão proibida. Mas eu falei, ah, tudo bem, vou fazer uma conversão proibida, só que é cedinho, não tem ninguém na rua e não tem problema nenhum. E na hora que eu fui virar o carro pra esquerda, eu nem acelerei basicamente, do nada. Veio um motoqueiro e esse motoqueiro me acertou no lado do carro. Foi um estrondo enorme, esse moço voou em cima do meu carro assim e a primeira coisa que eu gritei foi, matei, matei, matei. Foi horrível. A Polícia Rodoviária Federal alerta que infrações de trânsito geralmente antecedem tragédias. Nós verificamos que em 92% dos acidentes ocorridos, acidentes graves ocorridos aí ao longo das nossas rodovias federais, o cidadão, ele cometeu uma imprudência ou uma imperícia, ou seja, cometeu uma infração de trânsito antes de se envolver no acidente. A falta de atenção na condução do veículo representa a maior causa de acidentes nas estradas federais que cortam o Piauí. Levantamento da PRF demonstra que hábitos, como mexer no celular, procurar algo no porta-luvas ou qualquer atitude que provoque distração, causaram 291 acidentes. Mais do que a desobediência às normas de trânsito, com 171 casos. Ingestão de bebida, com 74 ocorrências. E animais na pista, com 61. Atire a primeira pedra se você, motorista, enquanto estava no volante, nunca sucumbiu à vontade de dar aquela olhadinha no celular, fazer ou receber uma ligação ou mesmo procurar no seu aplicativo de música aquela playlist para tocar na rádio. Parece coisa simples, corriqueira, não é mesmo? Bem, pesquisas recentes têm demonstrado que o uso do celular enquanto está dirigindo aumenta em até 400% a chance de se envolver em algum acidente. Ah, estar parado no semáforo e mexer no celular enquanto isso também é uma infração. Então, quem for flagrado manuseando o equipamento no trânsito pode pagar multa de R$ 283,47 e ainda ter pontos contabilizados na habilitação. Mas cá para nós, esse parece ser o menor dos problemas quando se fala em riscos à vida. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal atendeu vários casos de morte na estrada por conta do uso do celular. Dentro da cidade, a velocidade média de um veículo é de 30, 40 km por hora. É muito comum as pessoas se envolverem em acidentes, mas normalmente esse acidente traz danos materiais. Numa rodovia, andando a uma velocidade de 80, 90, 100, 120 km por hora, a cada segundo de desatenção você rodou 40, 50 metros. Impactante, né? Por sorte, a nossa entrevistada que você viu no início da matéria não provocou uma tragédia, mas do acidente, ela tirou uma lição. E o meu alerta é para as pessoas que acham que, ah não, tudo bem, hoje não vai acontecer nada, ou que são distraídas no volante, que tomassem cuidado. Nossa, sigam as regras de trânsito, sigam a legislação. Olha, se você, no mínimo, no mínimo, no mínimo, deixar de manusear o telefone enquanto dirige, você já evita aí grandes acidentes, né? Comentamos isso, o Pedro trouxe essa informação essa semana, já no começo da semana. Trouxe também o superintendente aqui. Trouxe também o superintendente no Conversa Franca, falando exatamente sobre isso, né? O celular é o campeão. É o campeão, não tem como, né? O celular é o campeão.